Ah, velho, galo cego é muito gente fina, doigão, na moral... Que bicho aí, vou te falar. Aqui, aqui. Mas é jegue. Esse bicho é sonso. Ô, bicho burro, maureca, deixa o negócio aberto aqui, mano. Vamos... É, pô. Que isso aí, pô? Que isso aí, pô? Vamos fora, pô! Ai, meu Deus! Abre aí, cara! Fala, galera, bem-vindos ao canal Gameplay M2 aqui, quem fala é o Morec. Estamos aqui, pessoal, com mais um vídeo de GTA V Vida de Jovem. E, ó, tô passando aqui no começo do vídeo pra lembrar, mano, que vai começar a série nova no canal, mano. É isso aí, pegada vida do crime, galera que tá pedindo aí, ó, tem série nova no canal. Soltei um vídeo ontem, na terça-feira, às 6 horas da tarde. Você que não viu, o link tá aí embaixo na descrição, tá bom? Só você dar uma clicada aí e ir lá assistir o vídeo que tá falando mais detalhes sobre essa nova série, tá bom? E lembrando, mano, o começo do vídeo aqui, ó, já chega como? Deixando aquele like no vídeo pra fortalecer. Se você for novo aqui no canal, clique já no botão de se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo, beleza? No mais, mano, o vídeo tá muito bacana, como sempre. E é isso aí. Tamo junto, se bora pro vídeo e... Só bora, mano! Caraca! Mais um dia aqui de manhã cedo aqui. E aí, galerinha? Tranquilidade? Mais um, mais um, mais um, mais um. Concentrado, 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 caralho, ó, ó, ó. Mais um, mais um, mais um. Vai que cê consegue... Ei, 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 ei. Tô trocando o braço. E aí, doidão. Vai mais um. Nossa senhora, mano, tá concentrado. Nossa senhora, mano, tá concentrado. Tá com brabo. Vou soltar, vou soltar, mano. Tá ardendo, tá ardendo. Boa, boa. E aí, Jacques, beleza, mano? Tranquilidade? E aí, filho? E aí, parceiro? Tranquilo, tranquilo. De boa, suave. Essa jaqueta aí, mano. Jaqueta aí. Ah, a gente... Eita! Ali Davison! Rosk's Davison? Então, essa jaqueta aqui é outra, Jota, porque eu vou ter que... Eu vou ter que passar lá na faculdade, no colégio, que vai ter um treinamento lá, entendeu? Diz que tem um professor novo lá e tudo, e vai ter um treinamentozinho, tá ligado? Entendi, entendi. E aí, eu vou passar lá, entendeu? Pra... Eu vou passar lá pra... Pra dar uma treinada, entendeu? É por isso que eu já botei aqui a jaqueta do beisebol e tal, na manha, tá ligado? Entendi, entendi. Não, que lê, mano, que lê. Cê viu? Cê viu, louco? Era, não. Ali Davison! Virou uma toqueira. É... É crise da terceira idade, tá ligado? Vai quem faz terceira idade. Fala pra vocês três aí, rapidão. O empresário aí. Fala pra vocês três aí. Mano, de quem é essa BMW aqui na porta dessa aqui, hein? É minha, é minha. S1000? É sua amiga. Cala a boca, cala a boca. É minha, é minha, é minha, é minha. Rapaz, eu tava... Tava até, pô, faz tempo que eu não ando de moto e vi o Lucão chegando aí com essa motona aqui dele aqui, tá ligado? Tô fazendo test drive, tá ligado? Cara, esse bichão aqui tá muito bruto, viu? Esse aqui é... Não é minha não, não é minha não. Não é tua não, esse aqui? Holiday! Mano, é test drive que eu tô fazendo. Mano... Ô, Lucão, cê me empresta sua moto aí rapidinho, mano? Antes do meio-dia eu te entrego? Só me apoiar no corrajezinho e tudo. Pode ir lá? A test drive, mano, como é que eu vou te prestar? Pode ir, pode ir. Ó, mas ele falou antes do meio-dia, né? Mas esquece, a última vez que eu emprestei meu carro, ele só entregou no outro dia, ó. Cheio de papo aí, ó. Ó, os dois carrinhos pro lado de fora aí, TJ, tá aí, ó. Os dois carrinhos pro lado de fora aí, ó. Alô, o carro todo eu tenho que fazer melhor. Cara, tá. Mustangzão 69 bruto. Desfez do Mustang, mano. Deu o Mustang com o cara na maior bondade. Não, tô usando, tô usando aí, ó. Tá aí do lado de forazinho aí. Tô vendo aí, tô vendo aí, tô vendo aí. Maureka Benz. Maureka Benz. Aí, agora que é tudo... Benz, Benz isso. Milionário, o cara fica milionário. Na moral mesmo, tu acabou de me lembrar uma parada aí, ó. Ih, rapaz. Tu falou aí sobre o negócio de Benz, eu tô aqui andando com uma concorrente aqui, ó. A BMW aqui, ó. É. Isso aqui vai dar ruim, velho. Ele pode fazer isso? Tá no contrato. Ele vai dizer, dá, né? Por tanto que eles não me olhem aqui, entendeu? Andando com essa moto, dá de boa, mano. Mas, ó. Se eles pegaram, você tá lascado. O pai vê se tá ferrado, hein. Eu vou indo nessa aqui. Falou, galera. Alô. Olha lá, hein, olha lá, hein. Mano, vou passar lá. Ixi, o que é isso aqui? Tô batendo um saco aí. Uou! Olá, meu amigo. Algum problema aí, ô senhor? Pode entrar aí. Eu gostaria... Mano, muito obrigado. Eu gostaria de saber se você tem um pãozinho, entendeu? Rapaz, você tá fedendo, velho. Na moral, seu. Tá só cheiro de carniça. É que... Qual foi, moleca? Faz um tempinho que eu não... Tô ligado. Que eu não tomo banho, entendeu? Pode ser aí. Não, deve ser algum mendigo. Ô, senhor. Hum. Você tá a fim de ganhar um trocozinho aí, uns 20 conto aí? Opa, eu quero. Você quer? Vem aqui comigo rapidão. Aí, galera. Você quer? Você quer? Não, não, não. Eu vou deixar ele pra... Que isso? Desumildade aí, ó, Lucão. Desumildade aí, viu? O cara, ó... Jogando dinheiro no ar aí. Esse cara é doido. Ô, irmão. Faz um favor pra mim, então. Você não quer ganhar essa notinha aí? Esses 20 conto? Claro. Você não quer dar... Você não quer dar uma lavagem ali nos dois carros aqui, ó? Na Mercedes e no Mustang? Eu acho... Eu acho que ele não vai querer, não, hein? Vai querer, senhor? Cincão, cincão, pra comprar alimento, ô... Dez, dez. Eu acho... Eu acho que ele não vai querer, não, pô. Compre alimento, pô. Compre alimento. Eu tô achando que o alimento que ele quer é a água... Água que uma pazarinha não bebe, hein? Vai dar 20 conto pro cara lavar os dois carros, mano. Larga de cara de pau, mano. Eu vou na sua cara, moleque. Faz o seguinte, então, irmão. 50 conto, então. 25 cada. Pode ser? Opa. Aí eu quero. É o seguinte, ó, doidão. Cai no chão assim, ó. Que isso, Luka? Humilde, humilde, humilde. Des humildade aí, pô. Tá doido? Humilde, humilde. Humilde, humilde. Pode limpar aí, entendeu? Deixa no brilho dos dois carros aí. Ô... Ô, Isaac. O que ele precisar aí, tu dá pra ele, beleza? Ó, xixi, xixi. Dou coisa... Dou coisa nenhuma, mano. Tamo junto aí, galera. Falou. Os judaios mais necessitados aí, rapaz. Ai. Tente que ele... Pode me matar, mano. Tá parecido também, mano. Tô doido, um trocozinho pra ele aí, tá pá. Vamos lá pra esse... Pra esse colégio, pra eu ver logo esse negócio de quase... Desse treme aí de beisebol, mano. Mano. Caraca. Toda vez que quando eu passo por aqui, só me lembro das... Das gêmulas. Olha aí, ó. Casinha delas aí, ó. Passa até chutada aqui, que isso aqui daí é confusão, mano. Passar por aqui, hein. Pai delas sonhas aí, meu irmão. Só dá... Só vai dar treta pra mim e pro Ted Johnson. O estacionamento tá ali atrás, ele do lado, mas... Tô nem lá, só. Estacionar o carro bem... Uma moto bem aqui assim, ó. Bem aqui, o pessoal é gaiato. Tá bem aqui essa motinha aqui, ó. Deixa bem aqui, que é pra chamar atenção, pá. Se passar as gatas novas, elas vão ficar... Como? Tudo assanhadinho já. Não fique brabo. Olha aí, professor. Olha aí, ó. Treino separado, entendeu? Treino separado. E aí? Oh! O grande maureca. Aí, ó. Ah, esse é o treinador novo? Esse é o treinador novo? Exatamente, exatamente. Qual o seu nome? Eu conheço o senhor, entendeu? Oi? Qual o seu nome aí, senhor? Jainto. Jainto. Aí, ô, Jainto. Oi. Cadê aquele outro lá que era tipo um pernambucano, o meu nome? Não interessa, não. O negócio aqui, ó. Você é bom, mas a gente tem foco, entendeu? Então fica esperto aí, doidão. Vamos começar a treinar, hein? Ó, negócio que eu separei por dupla porque eu gosto de trabalhar assim. Tá me entendendo? Entendi, entendi. Por dupla, ok? Dá pra focar mais, dá pra focar mais. Beleza. E o treinamento de hoje vai ser o quê? Vai ser lançamento, vai ter... Pau na bola, mão na bola, arremesso e tudo mais. Tranquilo. Hoje nós vamos trabalhar com bola. Beleza, adoro. O treinamento de bola é comigo mesmo. Deixa eu só trocar minha roupa ali, então, viu, professor? Já já volta aí, tá bom? É pra ontem. Bora, bora, bora. Esse aqui já chegou pro ontem. Caraca, velho. Hoje vai ser osso aqui, viu, mano? Na moral, hoje vai ser osso aqui esse treino. Vou entrar naquela corte ali, ó. E vou logo trocar de roupa aqui já pra ficar pronto pro treinamento, velho. Só bora. Ah, tá bom aí, professor? Vem aí, biologamento. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Levanta aí, ô palhaço. Levanta aí, ó. Não aguenta por que veio. Não aguenta por que veio, seu palhaço. Eita. Rebate a boca. Rebate. Rebate. Ô, professor, professor, professor. Fim de corno, vai. Eita, rapaz, esse cara... Vai, rapaz. Vai, rapaz. Pera aí, pô. Ô, treinador. Que foi? Que foi? Tô liberado já hoje? Pensa rápido. Eita. Que isso, professor? Meu irmão, na moral, eu não tô aguentando mais isso aqui, não, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Passou o dia inteiro aqui, mano. O dia inteiro aqui, você não aprende, velho. Tá liberado. Vai, 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 vai. Esse aqui vai continuar. Vai. Vai. Que isso, pô. Que maldade com o cara, ó. Jogando as bolas na cara dele, ó. Ih, rapaz, ó. E o outro segurando um pedaço de pau ali. Que isso, rapaz. Eu, hein. Cada um é só dar maluco nesse bagulho. Vou fazer o seguinte, mano. Vou aproveitar aqui, ó. Caraca, velho. Mano, mas eu sou muito burro, velho. Eu deixei o... Caraca, eu deixei o... Nossa senhora, velho. Eu deixei o maluco lá, o... O... Como é que é o nome? O mendigo. Eu deixei o mendigo lá. Nossa senhora, velho. Deixei o mendigo lá arrumando lá as coisas, lavando o carro, o bagulho todo. Meu Deus. Psss. Ô, oi, senhor. Opa. E aí, Nova. Oi, tudo bem? Como é isso aqui? Só pó, dá, ó. Ai. Uma póudinha. Uma póudinha. Oi? Eu preciso da ajuda, senhor. Você poderia me ajudar? Rapaz, eu posso estar morrendo, mas eu ajudo a senhora. Calma aí. Que que foi? Me acompanha! Me acompanha! É o seguinte. Calma aí. Eu tenho... O cara que parece que tá cagado aí. Olha. 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 Onde é que esse cara vai levar esse outro? Meu Deus. Ele tá desmaiando ali. Tadinho dele. Só um minutinho. Só um minutinho aí, senhora. Ixi. Eita. Acabou que tava... Sim. Diga aí, o que foi? Ah, eu preciso levar umas coisas do laboratório lá pra escola da praia. Laboratório? É. Você poderia me ajudar? Ajuda. A senhora é professora de ciências, alguma coisa assim do tipo? Ah, eu tô... É. Sou. Sou professora de ciências. Hum. Prazer. Maureca. Qual é o seu nome? Meu nome é Michele. Prazer, Michele. Tô professora toda tatuada, rapaz. Eu curto tatuagem, ó. Gostei, curte, é. Curto. Eu tenho outras também. Ih, rapaz. Você poderia me ajudar? É o picote. Bora, bora. Mostra aí. Cadê? Vem cá, vem cá, vem cá. É coisa rápida. O pombo tá como? Só a cabeça. Bora. Que isso, rapaz? Calma, filho. Calma, calma. Que diabo é isso? Michel, falou. Ô, 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 Ô,ô, Ô, 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 Michel, Michel, Michel. Que que é isso, velho? Mano do céu, tem duas caveiras ali. Ó, tem cor do diabo ali Ó, ta cor do diabo, ta cor do capeta. Não. Olha ele ali. Nossa Senhora. Laboratório? Ta rápido que é do laboratório? Aquela ali é cor do diabo, ta fazendo experimento com o quê? Com gente morta? Esqueleto? Ta doida? Não, meu amor. Pela muito. Eu não vou pra mim nem pagando um milhão, moça. Tá louca? Eu não vou. Qual é o nome? Qual é o nome? Maureca. Bem, fala ali pra senhora, Maureca. Ai, é. Desculpa, Maureca. Eu tava tão impressionada com você que eu acabei nem prestando atenção no seu nome. Mas, por favor, vai. Ajuda aí. Eu sou um esqueleto do laboratório. Um esqueleto. Qual o tamanho? Pera aí. A senhora quer pra transportar isso pra outro local? Pra outra sede da escola ali que fica na praia? Que a senhora disse? É isso? Isso. O que é isso, rapaz? Por favor. O que é isso? Pai? Rapaz, moça. O seguinte. O que é isso, rapaz? Todo mundo mua aqui no Michael Jackson. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô de moto. Eita, rapaz. Por favor. Ô, moça, tá toda se querendo aí. Eu também tô todo querendo o ser querido. Eu dependo de você, senhor. Faz o seguinte, moça. Eu vou... Michelle, né? Eu vou em casa rapidinho só trocar, porque eu tô de moto. Entendeu? Eu vou pegar um carro. Que cheiro bom. Cheiro de macho. Macho alfa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só em casa trocar de carro. E aí eu volto já. Pode ser? Aí, enquanto isso, a senhora pega esses dois esqueletos aí, ó. A senhora mesmo vai pegar esses dois esqueletos aí. A senhora deixa ali na frente. Tá bom? Bem ali na frentezinha. Pode ser? É levinho, é levinho. Pode iniciar. Então, nossa, mano. Valeu, cara. Eu vou lá rapidinho aqui, porque ganha uma moral com... Que isso? Que isso, cara? Tá achando de cachorrinho? Já bem isso, senhor. Já bem isso. Já bem isso. Já bem isso, rapaz. E eu, hein? Cada uma. Vou lá na uma casa só trocar esse bagulho. Esse cara tá ficando doido. Pegar o carro e voltar aqui chutado. Só aproveitar que ainda tá a noitezinha. E vou logo ajudar essa professora aqui. Quem sabe eu ganho um premizinho depois. Uns biscoitinhos, né? Vai aqui. Chegamos já aqui. Caraca, me esqueci completamente do mendigo, velho. Olha só. Os caras devem estar P da vida comigo. O bom que... De cara doido, mas de cara... Rapaz, vou te contar. Esse bicho aí, mano. Esse bicho aí, você tinha que ver, mano. Aí, ó. Eu só te falo uma coisa, Galucelo. Eu só te falo uma coisa. Era pra ter desconhecido antes, mano. Era pra ter desconhecido. Verdade. Tem que prontar pro tirinho, pô. Tem que prontar pro tirinho. Isso chegou. Falei, parceiro? Isso aí, senhor. É, mano. É que enfim, mano. Tá bom, tá bom. Meio dia, né? Meio dia, né? Meio dia, né? Showtac, showtac. Rapaz, não. Não, não enxiu o tango. Vou ficar devendo antes. Mas peraí, diabéns. O senhor, ó. Peraí. Os seus carros já estão lavados, já, tá? Ele meia. Caraca, você tá com... Além do cheiro esquisito, você tá com um cheiro... Tá um hálito forte de álcool. Vocês deram bebida pra ele, velho? Ah, guarda bem. Caramba, o uísque. O uísque é bom. O champanhe, velho. O champanhe, velho. A gente deu um champanhe também. Você tá bêbado também. TJ, você tá só álcool, velho. Nós estamos curtindo apagar o cego aqui, ó. Bicho, gente fina demais, rapaz. Entendeu? Tá, tanto faz. Ô, Galo Cego, os 50 contas aí, não sei se os mintes passaram os 50 contas. Acho que eu deixei o dinheiro com alguém. Deixei, não? Não, não. Já entregamos, já entregamos. Paguei até as 100, mano. Agora a gente fica... Galo Cego, o nome dele é? Galo Cego. Ô, Galo Cego, se eu puder induir, já pode ir, viu? Já que o senhor fez serviço, já paguei. A porta é servente, já tá casa. Não, não, não. Tá de boa, tá de boa, Galo Cego. Pode ficar aí, mano. Nós vamos queimar uma carninha ali agora. Vou chamar o Tiringa aí, você vai ver o bagulho que é louco, rapaz. Eu até já, você tá ficando doido, pô, cara. É mendigo, a gente nunca viu esse cara na minha vida. Que isso, rapaz. Você conversou 5 minutos de prosa com ele. Não conversou 5 minutos de prosa com ele. Não, tá. Se tiver 5 minutos de prosa com ele, você vai ver, rapaz. Esse cara tem mais histórias do que... Coitão, eu vou sair daqui que eu tenho coisa pra resolver, tá bom? Mais tarde eu volto aí, galera. Valeu. Ah, rapaz, dorme aí. Não, dorme aí. Pra onde, rapaz? Eu vou resolver um bagulho ali, mano. Mais tarde eu volto aí. Pelo amor de Deus, eu vou voltar lá. Opa, sai com o Mustang até que enfim, hein? Claro, filho. Carro desse aqui, velho, né? Todo dia, né? Porque eu ganho um carro do TJ, né? Valeu aí, mano. Tamo junto aí, galera. Caraca, mano. Vou lá chutar de ajudar a professora. E quanto antes aí, mano, eu vou estar já ajudando ela. E quem sabe, se rolar, mano, vamos biscoitar muito hoje à noite. Chegando aqui na escola. Agora é só fazer o Hzinho com a professora pra depois rolar aquela biscoitada. Ó, cadê? Tá ali, ó. Tu é doido? Ô. Nossa, eu pensei que você não vinha. Calma aí. Muito obrigado. Pera aí, meu. Que diabo é isso? Essa caveira tá mexendo na cabeça aí, ó. Ô, ô, ô. Que isso aí? É o vento. Relaxa. É o vento. Eu não sou idiota não, viu? Que diabo é isso? É o vento, é o vento. Pode ficar tranquilo. O vento. É que a junta deles é presa pro barbante. Faz o seguinte. Abra a mala que eu coloco. Pera aí, deixa eu abrir a mala aqui, ó. Deixa eu ir por ela pra lá. Vai. É leve isso aí? É leve? É leve. Vou levar uma de cara. Só um minuto. Ô, meu Deus do céu. Que susto, mano. É doido ver esse negócio aí. O vento batendo aí. Esses caveiros mexendo na cabeça. Tá louco. Deu lá? Ah, duas. Deu, deu. Deu, cobre direitinho. Ah, tá. Ai, muito obrigado, Maureka. Eu que tenho que agradecer. Ô, fala uma coisa pra você. Nossa. Vou encostar o carro aqui rapidinho que fala uma coisa pra você. Hum. Professora, eu não sou aluno daqui não, entendeu? Eu faço faculdade já. Eu já sou, eu não sou novinho não. Entendeu? E fala uma coisa aqui. Você é uma mulher muito linda. Olha só. Cheirosa. É, meu perfume aqui. Você também tá lindo. Também é cheiroso. Então, peraí, Chus. Só. Ai. E aí? Ai, que delícia. Vamos fazer o seguinte. Ô, eu tive uma ideia aqui, ó. Tive uma ideia. Cala a boca, escuta. Ei. Vamos fazer o seguinte. Eu já fiquei aqui como? Brabo, entendeu? O bichão aqui já ficou vernizando. Quase sai sangue do meu nariz. Escuta aí. Você não quer deixar isso pra depois, não? Exatamente. Se você leu, você leu os pensamentos na minha cabeça. Vamos fazer o seguinte. Ai, deixa essa caveira. Ei, escuta. Vamos, vamos. É pra praia que tem que ir? Nossa, é. Nossa, você tem iniciativa, hein? Gosto disso. Eu sou um cara presença. Vamos fazer o seguinte. Deixa pra amanhã de manhã essas caveira aí. A gente deixa. Enquanto isso, vamos passar rapidinho ali em casa. Só pra eu te mostrar o negócio ali. Pode ser? Opa, é só se for agora. Beleza. Vamos ali, então. Vamos deixar pra amanhã de manhã. Amanhã de manhã a gente acorda cedo e tudo. Já tá tarde, tá noite. Ninguém vai receber isso aqui lá no outro... Lá na praia, não. No outro estabelecimento lá, entendeu? Vamos, vamos. Vai, a gente vai compensar. Uma coisa que eu ia falar pra senhora. A senhora conhece de anatomia? Opa. Conhece de anatomia? Muito. E aí, professora? Tá bacana, hein? Você mora aqui. Nossa, que casa linda. Casa bacana, viu? Ô, maureca. Ai, eu preciso que você abra a mala que eu preciso tirar as caveiras e colocar no chão ali. Tá bom, deixa eu ver aqui. Peraí, peraí. Ah, pronto. Pode ir lá ajeitando, pode ir lá ajeitando. Pode ir lá ajeitando. É que elas não podem ficar muito tempo no fechado, porque senão vai começar a feder, entendeu? Beleza, beleza. Pode ir. Já tá aberta a mala já lá, viu? Não, é perto. Deixa a professora aí, pra cá, dos meninos que não tão aí. Acho que já entraram, tá? Todo mundo morre de bela, acho que já entrou todo mundo. Pronto. Já ajeitou? Então, tão lá no chão já, os dois? Deixei, eu deixei ali no chão, atrás do carro mesmo. A mala, deixa aberta ou fecha? Deixa aberta mesmo. Acho que não dá problema, não. É, deixa assim mesmo. Não dá problema, não. Sai o cheiro. É, o cheiro de coisa aí, tá tranquilo. Então, vamos lá entrar rapidinho? Vamos, só se for agora, meu querido. Só lembrando, só lembrando. A noite é uma criança, viu? Eu quero ver o que você me prometeu. Beleza, vambora, chega aí. Ah, rapaz. Ah, velho, galo cego é muito gente fina, doidão. Na moral. Que bicho aí, vou te falar. Eu tô falando cedo. Aqui. Aqui. Mas é jeque, né? Esse bicho é sonso. Ô, bicho burro, maureca. Deixa o negócio aberto aqui, mano. Vamos... Vamos... É, pô. Que isso aí, pô. Que isso, mano? Vamos embora, tu. Vamos embora, tu. Ai, meu Deus. Cadê a chave, doidão? Cadê a chave, mano? Abre aqui, mano. Abre aí, abre aí, pô. Ô, mureca. Ô, mureca. Ô, mureca. Ô, mureca. Abre aí, mano. Abre aí, pô. Isso aqui pariu, mano. Abre aí, velho. Ô, mureca. Esse cara tá trabalhando com o quê? Esse cara tá trabalhando com o quê, mano? Quem trocou essa porta aqui, mano? Quem trocou essa porta aqui, velho? Porra, abre aí, mano. Abre aí, mano. Eu amo, velho. Não. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, velho. Eu tô fazendo mal, velho. Eu tô fazendo mal, velho. Eu tô fazendo mal, velho.